Oi pessoal, eu sou a professora Nelize e o vídeo de hoje é sobre a Revolução Industrial. E aí, bora para a aula? A Revolução Industrial foi um acontecimento do século XVIII, um conjunto de alterações na política, na economia e na sociedade, que vão alterar o modo de produção. A gente sai do modo de produção da manufatura, aqueles produtos feitos à mão, na divisão de trabalho, com a maquinofatura, produtos agora que são feitos por meio das máquinas, também com uma divisão do trabalho. A Revolução Industrial tem algumas características importantes. Por exemplo, a gente vai ter uma mudança na técnica de produção, uma mudança também nas técnicas de trabalho, uma ampliação do mercado consumidor e uma divisão social que vai surgir a partir daqueles que trabalham nas fábricas e aqueles que são donos das fábricas. A Revolução Industrial vai ter como país pioneiro a Inglaterra e depois ela vai se espalhando por outros países como a França e a Bélgica, por exemplo. Essa primeira fase da Revolução dura de 1750 até 1850 e ela vai ter ali como fonte de energia o vapor e as principais matérias-primas como o carvão e o algodão, por exemplo. Por muito tempo, a Inglaterra ficou conhecida como a oficina do mundo ou como o Hobsbaw colocava, como ela tinha ali a solidão do pioneiro porque ela foi o país que se iniciou na industrialização e que por muito tempo ficou ali sozinha nessa industrialização. E tiveram alguns motivos pelo qual a Inglaterra foi a pioneira, foi a primeira a fazer a sua Revolução Industrial. Em primeiro lugar, a Inglaterra tinha um acúmulo de riqueza muito forte. Alguns exemplos que a gente pode dar para esse acúmulo de riqueza é o tipo de mercantilismo que a Inglaterra fazia, que era o comercialismo. A Inglaterra se torna especialista em exportar produtos manufaturados. Então ela tinha uma marinha mercante muito forte e ela saía levando esses produtos para outros lugares ali da Europa. Então com isso ela consegue acumular riqueza com muita facilidade. Outro motivo para ela acumular riqueza foi o Tratado de Metuém, que foi um tratado entre Portugal e a Inglaterra. Nesse momento, Portugal dependia muito ali das exportações dos produtos vindos da Inglaterra, principalmente do tecido. E aí eles fazem um acordo. Portugal só poderia comprar os tecidos vindos da Inglaterra. E a Inglaterra só poderia comprar os vinhos produzidos em Portugal. O problema é que, obviamente, você tem muito mais compra de tecido do que de vinho. E aí acontece que para Portugal isso não vai ser muito bom. Mas para a Inglaterra ela vai conseguir acumular uma riqueza muito grande a partir desse tratado. Em segundo lugar, a Inglaterra ela consegue ser a pioneira também por conta da disponibilidade de mão de obra. Vai chegar um certo momento com o desenvolvimento ali da maquinofatura que os ingleses vão acabar expulsando os camponeses que não tinham ali um registro do território onde eles moravam e vão usar esse território para a criação de ovelha, para a plantação de algodão. E aí o que vai acontecer? Esses camponeses vão ter que se locomover para as cidades. E nas cidades eles trabalhariam aonde? Nas indústrias. Então a gente tinha uma disponibilidade muito grande. Essa situação ali de mudança e de expulsão desses camponeses foi possível com a lei do cercamento. Então era justamente porque eles cercavam os campos para fazer a criação de ovelha ou de outros animais e aí essas pessoas acabavam sendo expulsas. Em terceiro lugar, a gente também tem uma abundância de matéria-prima. A Inglaterra tinha muito minério de ferro, muito carvão no seu território. Fora isso, lá na colônia inglesa, onde depois vai se tornar os Estados Unidos, havia uma plantação de algodão muito forte. O foco era a plantação de algodão. Então eles utilizavam essa matéria-prima para as fábricas, para fazer os tecidos ou para fazer a energia ali das máquinas depois. E em último lugar, a Inglaterra foi a pioneira por conta da Revolução Gloriosa. Esse acontecimento aí do final do século XVII vai fazer com que o absolutismo monárquico na Inglaterra acabe e a gente tem agora uma monarquia constitucional. Isso significa que o rei tinha o seu poder limitado. E esse poder era limitado pelo parlamento. Então esse parlamento, que era composto pela burguesia, vai acabar criando leis, diminuindo taxas e incentivando a industrialização. Vamos lembrar que a burguesia é uma classe social que está ligada ao comércio, que está ligada à indústria. Então isso vai fazer com que ela incentive o tempo todo a industrialização. Então o Estado inglês se torna um Estado liberal, um Estado burguês, e isso vai fazer com que a industrialização aconteça muito mais rápido. Bom, depois que essa Revolução se espalha da Inglaterra para outros países europeus, a gente vai ter uma segunda fase que começa em 1850 e vai mais ou menos ali até 1970. Essa segunda fase, a maquinofatura se espalha para a Alemanha, para o Japão, para a Rússia e para outros países ali da Europa. Nessa fase, a fonte de energia se altera. A gente vai ter ali a descoberta do petróleo e também da eletricidade. Então essas duas fontes de energia vão ser as principais utilizadas nas indústrias. É por isso que os maiores setores ali dessa indústria vão ser a petroquímica, a farmacêutica, a indústria automobilística e a indústria também que transformava o ferro em aço. Então essa segunda fase, ela vai acabar sendo extremamente importante, porque além desses países maiores se industrializarem, a gente vai começar a ter uma busca por mercado consumidor e matéria-prima em outros locais, que vai vir a ser o imperialismo, um tema que a gente vai falar aqui mais para frente. Dentro desse contexto, vai ocorrer também que algumas instituições financeiras, como os bancos, por exemplo, vão começar a investir nas indústrias. Então o que a gente tinha na primeira fase era um capitalismo de livre concorrência. E a partir de agora, como esses bancos estão investindo nas indústrias, essas indústrias se tornam maiores e começam a comprar indústrias menores, do capitalismo da livre concorrência, a gente vai ter agora um capitalismo monopolista, financeiro. Então isso vai fazer com que as indústrias grandes comprem indústrias menores e monopolizem o mercado. Dentro desses monopólios, a gente vai ter alguns tipos de concentração. O primeiro deles foi o trust. Esse tipo de concentração surge na Inglaterra e era a fusão de várias empresas em torno de uma só. Então essa empresa grande, como eu disse, ela controlava essas empresas menores. Por algum tempo isso foi legal, até que isso se torna ilegal por lei na Inglaterra. E aí a gente tem um outro tipo de concentração que existe até hoje, que são as chamadas holdings. Essas holdings, elas acabam embarcando outras empresas menores, mas elas compram essas empresas por meio das ações. Então a empresa grande, ela compra outras marcas, produz esses produtos, mas ela também tem uma participação nos lucros por meio da compra de ações. E por último, uma concentração que existe até hoje também, que surge nesse período, mas que é ilegal, que é proibido, mas que ainda é muito praticado, que são os cartéis. O cartel são associações de empresas que são do mesmo ramo e que se unem para acabar dominando os mercados. Um exemplo que ocorre de cartel são dos postos de gasolina. Então esses donos de postos, eles combinam os preços entre si e aí o litro da gasolina, ele sai o mesmo. Então independente do posto que você vai abastecer, todos eles estão com o mesmo valor. Isso acaba trazendo um prejuízo para o consumidor, porque você não tem a liberdade de escolha. Você acaba ali indo, ah, vou naquele posto ou vou no outro, porque está na mesma, o preço está igual. E isso favorece essas empresas, mas o consumidor não tem a sua liberdade de escolher qual posto ele vai abastecer com um preço melhor. Para que ocorra todas essas mudanças, era necessário as invenções tecnológicas. Então esse foi um período conhecido como um período de ouro para os engenheiros, porque eles eram pagos pelos burgueses para poder ali inventar essas novas tecnologias e acabaram trazendo grandes novidades, como por exemplo a Spinning Jenny, que era uma máquina, ali a primeira máquina de fiar, de tear os tecidos, que fazia isso muito mais rápido do que a mão. Depois a gente vai ter o uso do carvão ali como fonte de energia, o vapor, e aí a gente vai ter a locomotiva a vapor, a máquina a vapor, o próprio navio a vapor. Todas essas invenções, por exemplo, de transportes, elas vão acabar diminuindo ali as distâncias. Por mais que esses navios, essas locomotivas, hoje, para a gente, pareçam muito lentas, andavam a 20, 40 km por hora, isso já era uma inovação nesse momento, porque você conseguia levar as mercadorias e transportar as pessoas de forma muito mais rápida do que, por exemplo, fazendo isso de carroça. A gente vai ter também como grande mudança ali a comunicação. Então vai ter a invenção do telégrafo, depois do telefone. Então uma coisa interessante, que muitas vezes ali o vestibular acaba cobrando, é essa diminuição das distâncias. Então parece ali que o mundo encolheu, quando na verdade as distâncias acabaram diminuindo. Além da diminuição das distâncias, a gente tem, obviamente, o aumento da produtividade e com isso também o aumento de um mercado consumidor. Então a produção passa a ser feita muito mais rápido e atingindo muito mais pessoas ali nas cidades, nos países ali da Europa. Essas mudanças, elas acabam transformando a própria sociedade da época. Uma sociedade ali que morava no campo, que teve que vir para a cidade. Essas cidades que não eram tão preparadas ainda para esse contingente de pessoas. As pessoas acabavam morando muitas vezes em cortiços, em vilas operárias e vivendo uma vida muito difícil, trabalhando muitas horas por dia. E isso vai acabar refletindo também na literatura da época. A literatura do século XVIII, XIX vai se preocupar bastante com esse momento, com esse movimento operário e com essas pessoas que estavam ali mudando o seu estilo de vida. Então a gente tem alguns exemplos de obras literárias dessa época, de ingleses, de franceses, que falam sobre a vida dos operários. Por exemplo, o francês Charles Baudelaire, ele falou um pouquinho sobre as angústias, sobre os medos dessa sociedade na época com algumas das suas obras. Outro escritor importante foi o Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe, ele falou bastante também dessa solidão de se viver na cidade. Então ele vai escrever um livro chamado Homem na Multidão, em que essa pessoa ali, esse homem, ele está dentro de uma cidade, cercado por muita gente, mas que ele se sente o tempo todo sozinho, apesar de tudo. E por fim, a gente tem um outro escritor, o Charles Dickens, um inglês, que vai falar um pouquinho sobre a vida das crianças durante esse período. Ele tem um livro chamado Oliver Twist, inclusive tem um filme sobre ele, em que ele conta a história de um órfão, o Oliver Twist, que acaba trabalhando nas fábricas, ficando morando nas ruas, acaba cometendo roubos, tudo isso por conta dessa vida muito diferente, muito difícil que ele vivia ali naquele momento. Bom, as consequências da Revolução Industrial, seja da primeira ou da segunda fase, foram muitas e foram muito importantes ali para a história do século XIX. A primeira grande consequência vai ser a consolidação do modo de produção capitalista. A partir desse momento, a gente tem ali o fim dessa transição entre o feudalismo para se chegar ao capitalismo. Alguns historiadores, inclusive, vão falar que, na verdade, só depois da Revolução Industrial é o que o capitalismo se consolida mesmo, que o que a gente teve antes foi ali um pré-capitalismo. Então, a partir desse momento, a ideia da produtividade, do lucro, ela vai ser uma constante na sociedade da época. Em segundo lugar, a gente tem o surgimento de duas novas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Bom, a burguesia, ela é a dona dos meios de produção, ou seja, ela é a dona das fábricas, a dona dos bancos naquele momento. E o proletariado é aquele grupo que não é dono dos meios de produção, então, por isso, ele precisa vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Essas duas novas classes sociais são muito importantes, porque elas vão acabar entrando em conflito e sendo protagonistas de vários movimentos políticos e sociais nesse período do século XIX. Em terceiro lugar, uma consequência também da Revolução Industrial foi a urbanização. Como eu disse para vocês, a mudança das pessoas ali do campo para a cidade deu um crescimento muito grande nessas cidades. As fábricas ficavam ali nessas cidades, né? Então, assim, muita gente vai se mudar. As pessoas moravam geralmente em vilas operárias, que eram fornecidas pelas próprias fábricas. Essas vilas geralmente ficavam próximas às fábricas, justamente para o trabalhador não perder hora, né? Não ter nenhuma desculpa ali. Só que o problema é que se esse trabalhador era mandado embora da fábrica, ele perdia a sua casa. Então, assim, era um ponto ruim também nessa questão. Outra questão importante de entender da urbanização é que as cidades não eram nada estruturadas, nada planejadas. Então, a gente vai ter também muita marginalização, muita falta de infraestrutura, até que no final do século XIX, os países industrializados começam a se importar um pouco mais com essa modernização das cidades. Em quarto lugar, como consequência, a gente tem a Revolução Agrícola. Essa Revolução Agrícola ocorre ali no campo com a invenção de tratores e de maquinário para a agricultura. Então, a gente tem um aumento da produção por conta disso. E fora isso, os adubos químicos utilizados nas plantações. Tudo isso vai aumentar muito mais a produção agrícola que era necessário para abastecer as pessoas nas cidades. E por último, como consequência, nós temos o surgimento de novas ideologias que vão criticar o capitalismo. Essa situação da burguesia, do proletariado, essa distância econômica e social entre essas duas classes vão fazer com que vários pensadores se questionem sobre os problemas sociais da época. E aí vão surgir ideologias como o socialismo, o anarquismo, que vão propor mudanças para além do capitalismo. Esse é um tema que a gente vai ver no próximo vídeo. A Revolução Industrial é um tema extremamente importante, tanto que os vestibulares cobram muito esse tema. Então, é importante que vocês foquem bastante no conceito da Revolução, mas principalmente nas consequências que a mudança do modo de produção trouxe para a sociedade. Então, a questão das novas invenções, da diminuição das distâncias, do aumento da produtividade, da consolidação do capitalismo. São questões importantes que o vestibular costuma cobrar no meio dos textos, em documentos, principalmente para a gente interpretar essas mudanças. Se você gostou desse vídeo, não deixa de conferir o meu último vídeo aqui sobre Revolução Francesa. Também tem vídeo sobre História do Brasil, aliás, tem vídeo novo toda semana no canal. Lá no meu perfil do Instagram também tem mapa mental sobre todas as aulas que eu deixei aqui. Então, não deixa de conferir e até a próxima aula! Tchau! 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 Obrigado.